A menina se sozinho, na cama com o vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Não vou aguentar, se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das vidas, nós nos amamos Muito dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim Se te fiz algo errado, então, não volta pra mim Essa paixão no meu mundo, um sentimento profundo Só não acordar um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu ligo a voz sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo gritar, pra todo mundo ouvir Reconceio meu desejo de viver Sou menino e teu amor, que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu vou te entender Você vai depois das vidas, nós nos amamos Muito Essa paixão é um mundo Um sentimento profundo Sonho cortar no segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo Então grita Eu não sei o meu Eu não sei o meu Sou menino e meu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu não sei o meu Eu te desejo Me viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Por você Após isso Eu te amo e vou gritar